É festa, é futebol, é calor, é diversão, é muito sol. É saboroso, desce gostoso, chama a galera pra se refrescar. Dá-lhe Chope, dá-la, 33280110. Dá-lhe Chope, dá-la, 33280110. Chope, dá-la, gostoso a qualquer hora. Teleentrega 33280110. Aprecie com moderação. Estamos de volta com o quarto e, infelizmente, último bloco do Química da Música, né? A gente tá tão animada aqui, né? É, tá tão bom. Tamo curtindo a vibe aqui. Pois é. Galera, olha só. Vamos começar com uma música esse bloco? Daí, depois, sem drama. Vamos fazer sem drama, que vai que depois não dá tempo aí nós que ficamos no drama, né? Então, vamos começar agora com sem drama. Depois a gente vai mostrar mais foto e mais música, certo? Bora! Três, quatro... Não vou ficar fazendo drama, daqui uma semana já tô bem melhor. Eu vou atrás de quem me ama, porque além de tudo você me dá valor. Sem drama. Você acha que eu vou ficar chorando por você? Eu não vou. Eu não vou. Você acha que eu vou ficar sofrendo por você? Eu não vou. Eu não vou. Ok. Você me deu um tchau e acha que com isso eu vou ficar mal. Eu não vou. Ok. Hoje mesmo eu vou sair. Já marquem com minhas amigas, vou me divertir. Não vou ficar fazendo drama, daqui uma semana já tô bem melhor. Eu vou atrás de quem me ama, porque além de tudo você me dá valor. Não vou ficar fazendo drama, daqui uma semana já tô bem melhor. Eu vou atrás de quem me ama, porque além de tudo você me dá valor. Sem drama. E pra terminar, como é que é então? Sem drama. Sem drama. Opa! Muito bom! A Liza já sabe. Eu já ouço até a letra, viu? Também. Eu ouço a Anneluísa, eu gosto. Que bom também. Suas lindas. Vamos lá. Temos aqui também uma foto do show com o João Neto e o Frederico. Não saiu o Frederico. E olha que o nome do meu macaco é o Frederico. O Fredinho. Beijo pro meu bebê que tá em casa. Fredinho. Muito lindo. Beijo pra ele também. Beijo. As meninas conheceram o Frederico. Então como que foi essa foto do João Neto e o Frederico? Esse dia foi bem legal também, porque na verdade a gente não cantou, não fez a participação, né? Mas não rolou. Mas assim, a gente pôde acompanhar atrás do backstage ali do show. A gente conferiu o show e foi ali no backstage a gente teve, passou por ali. E aí a gente pôde conferir, né? Como é trabalhoso, assim, a estrutura que tem que ter pra um show nacional. E quanta gente envolvida. É muita gente realmente. E foi bem legal, né? Conhecer os meninos também, super legais eles. Vocês gostam mais de qual? Dos dois? Olha, os dois bem queridos. Eu gosto mais do Frederico. O Frederico. Mas os dois são muito legais. Porque ele é mais gato, assim. Olha, na verdade, ele foi mais receptivo. Assim, os dois foram muito legais. Mas ele foi até mais, assim, mais legal. Mais simpático. Mais simpático. Tá, juro que eu acredito que é só por isso. Tá bom. São irmãos. São irmãos, gente. Não vamos provocar uma briga aí, né? Qual deles que vocês gostam mais? A música deles? Deixa eu ver. Vocês tocam alguma no show de vocês deles? Olha, do Lelê, né? Lelê sempre é o sucesso. E, nossa, a galera curte muito quando a gente toca. Vamos fazer um pedacinho em homenagem aí a fotinha? Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote, eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama Não tenho carro, tô de carona O meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer um Lê, 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 lê Você jamais vai esquecer Lê, 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 lê Se eu te pegar você vai ver Lê, 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 lê Você jamais vai esquecer Temos aqui, tá, a gente já foi pro Sem Drama Passamos no João Neto e Frederico Tenho aqui uma fotinha, né, uma fotinha linda aí Na revista Ana Lloyd com uma matéria bem especial aí Me contem um pouquinho sobre como que foi, como é que surgiu a ideia de fazer essa matéria Quem fez Pois é, foi a Didi Guel, né, da West Capital também É, nossa querida Didi Guel, que sempre toca nossas músicas também Apoia o nosso trabalho, né E convidou a gente pra fazer a matéria na revista também E foi super especial porque foi a primeira vez que saiu uma reportagem da Duplaneta É, uma matéria, né, na revista com a gente E aí foi uma repercussão bem legal porque daí o pessoal encontrava a gente Nossa, eu vi vocês na revista Eu vi vocês na revista Foi legal A gente chegava no lugar Ah, eu vi vocês na revista Vocês estão numa revista A gente achou muito legal isso, né A gente só tem a agradecer Um beijo pra Ana Lloyd também, ó Beijo, que é uma querida Beijo pra Ana Lloyd, pra Didi Guel também Super beijo Muito especial, então, aqui Essa matéria aí, que é de Didi Guel O que que contou na matéria? O que que tinha, assim Qual era o conteúdo da matéria? Pois é, contava sobre a nossa carreira, né A caminhada, né, da Duplaneta Luiz As músicas que a gente já trabalhou E também a expectativa que é pra essa nova Que a gente vai gravar também A gente vai lançar agora Que é essa música que o pessoal já canta É, que o pessoal já canta Graças a Deus Vamos fazer Vamos fazer Bora Bora lá, então Vai lá Agora tchau O nome dessa daí Agora tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau pra você Você só soube me perder Como assim? Um desencanto Agora tchau, 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 tchau pra você Agora tchau, 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 tchau pra você Você só soube me perder Agora tchau, 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 t A gente fica muito contente. É porque o pessoal se identifica, será? Tchau, 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 tchau. É legal, é muito legal, porque daí a gente curte mais ainda. Todo mundo tem dor de cotovelo, né? Todo mundo se encaixa ou se encaixou ou vai se encaixar nessa coisa. Não tem, né? Todo mundo já sofreu de amor ou vai sofrer por amor, não tem, gente. Tchau, vai dar um tchau, entendeu? Vai ver que é por isso que rola tanta identificação, né? Sim. Meninas, nós temos mais uma fotinho aqui do show do Mundo Capital. Quero que vocês contem um pouquinho disso pra gente. Muito legal esse show pra gente, marcou demais, assim. Porque também foi muito especial, porque assim, o Darling, o Capital, pediu pra gente fazer a música do tema, né? Do festival, né? A música tema do festival. Que chique que vocês são. Pois é. Na verdade, a gente ficou muito contente quando o Darling veio e falou Meninas, pediu pra gente fazer, entende? Então a gente já ficou muito contente já com isso, né? E aí também foi o evento promovido pela GDO e pela West Capital, que também repercutiu bastante pra dupla Ana Elisa, que teve a imagem também veiculada, né? Isso. A divulgação do evento, né? Então foi muito bom, foi muito legal pra gente. Foi emocionante. E marcante, porque assim, a gente cantou lá e já tinha gente cantando, sabe? Na plateia, assim, o pessoal, gente, foi emocionante pra gente. Foi muito legal. A gente tocou uma vez e ali, depois no final, o pessoal cantando junto, foi de arrepiar. Foi de arrepiar mesmo. Inclusive até se quiser... Quantas pessoas tinham lá? Vocês têm ideia, assim, de um número X de pessoas? A gente conversou lá com o pessoal, no dia do evento, com o Munhoz Mariano e tudo mais, deu quase 10 mil pessoas, né? Quase 10 mil pessoas. Foi um dos maiores públicos, assim, que vocês já tiveram, um show? Com certeza, um dos maiores. É, um dos maiores. Um dos maiores públicos. Com certeza. Com certeza, a dupla Ana Elisa. E a emoção de estar lá no palco, gente. Sim. E aí cantando... E tremei as perninhas. Cantando uma música nossa e ainda por cima um pouco... Viu cantar junto? O pessoal cantando junto? Ah, não tem... Nossa, é muito emocionante. Aham, demais. E tem aí também, que faz parte, né, do show do Mundo Capital, tem uma foto também com o Munhoz e Mariano, né? Que eu sei que vocês são super fãs, porque eles são muito feios, né, gente? Sim, gente, que dózinho, né? Porque a mulherada e a loucura, né? Pois é, as nossas amigas, gente. As nossas amigas, é sempre as amigas, né? Eu queria estar lá com vocês. Eu queria estar lá com vocês. Pena que não deu pra levar, né, elas, mas... Teve gente que foi, claro, teve gente que foi. Só que não deu pra tirar a foto, por exemplo, com o Munhoz e Mariano. Sim, mas foi muito legal. Foi muito legal. Eles são muito simpáticos também, além de lindos, né? A gente já era fã. Além de lindos. Além de lindos. A gente já era fã e ficou ainda mais fã, porque a simplicidade e a humildade deles, o jeito que eles acolheram, na verdade, quando a gente foi conversar com eles, muito legal. Muito feliz. Sim, que o artista conquista e cativa, né? Com humildade. É verdade. Eles são muito simples, humildes e, com certeza, merecem todo o sucesso que eles têm. E agora, a gente tá chegando no finalzinho aqui do Química da Música com Ana e Luísa, né? Vamos cantar o quê pro povo de casa pra animar a segundona? Pois é. Então, olha, na verdade, o que a gente tinha preparado, tinha mais um... Mas a gente já tocou o Mioz Mariano, tinha uma outra do Mioz Mariano. Vamos fazer, então, já pra registrar que a gente comentou do Mundo Capital, a música que a gente fez, especialmente do tema, vamos lá? Pode ser. Dá tempo de duas músicas ou só uma, Ju? Só dá tempo de uma musiquinha, temos um minuto. Então, a gente já vai se despedindo com Ana e Luísa, quem quiser contratar, como é que faz? É isso aí, o telefone é 9147-4018. 9147-4018. Ou, pode procurar aí nas redes sociais, Ana e Luísa, né? A-N-N-A, Luísa com Y. Isso aí, aciona lá. Então, gente, beijo, obrigada pela companhia de você de casa aí com a gente. Até agora, aqui comigo, Ana e Luísa. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tenha uma semana bem suada, né? Como sempre. Segunda-feira que vem tem muito mais Química da Música. A gente quer agradecer, Elisa. Obrigada aí pelo convite. Um abraço aí. Beijo, beijo pra todo mundo. Beijo, beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Agora, deixa eu encerrar com música. Um refrão aí. Do Mundo Capital, vai lá. Mundo Capital. Mundo Capital, eu tô Vou deixar a emoção me levar Mundo Capital, eu tô É verão, alegria no ar Mundo Capital, eu tô Sintonizo a estação Bate forte o coração pro Mundo Capital Oh, eu tô Eu tô No Mundo Capital Oh, eu tô Eu tô No Mundo Capital Mundo Capital, eu tô No Mundo Capital Mundo Capital, eu tô No Mundo Capital